...da segunda série. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de correção das atividades de física realizadas no mês de junho. Então, beijos e boa aula! Pessoal, então, vamos lá para a correção das atividades realizadas no dia 15 do 6, relacionado ao estudo dos gatos. Então, questão. Um gás mantido a volume constante tem pressão inicial P e temperatura de 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin. Determine na escala Celsius a temperatura em que o gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então, nós vamos utilizar essa relação. Nós sabemos que é uma transformação isovolumétrica, pois o volume se mantém constante. Então, nós vamos substituir a pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual à pressão final dividida pela temperatura final. Ele diz que a pressão vai dobrar. Então, nós temos que a pressão final é duas vezes a pressão inicial. A temperatura inicial é de 300 Kelvin. Então, substituindo, nós temos aqui no caso, multiplicando cruzado, pressão inicial com pressão inicial vai cancelar. Então, a temperatura final vai ser de 600 Kelvin. Só que ele pediu em graus Celsius. Então, eu vou subtrair 273. Então, nós temos que a temperatura em graus Celsius é de 327 graus Celsius. Questão 2. Uma massa de gás perfeito inicialmente ocupa um volume de 12 litros, sob pressão de 5 atm e temperatura de 57 graus Celsius. Calcule a temperatura do gás a uma pressão de 2 atm e volume de 8 litros. Então, nós vamos ter aqui as três variáveis de estado. Então, vamos igualar e substituir os valores. Fazendo as devidas operações matemáticas, nós temos que a temperatura final vai ser de 88. Questão 3. Uma massa de hidrogênio sob pressão de 2,5 atm e temperatura de 77 graus Celsius ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule seu volume para as condições normais de temperatura e pressão. Nós sabemos que as condições normais de temperatura e pressão é a temperatura igual a 273 Kelvin e pressão de 1 atm. Então, substituindo os valores aqui na relação, nós temos que pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Substituindo os valores e realizando as operações matemáticas, esse 273 que está dividindo, ele passa multiplicando. Então, nós temos um volume final de 975 centímetros. Pessoal, então vamos para a correção das atividades realizadas no dia 18. Relacionadas às leis da termodinâmica e às máquinas térmicas. Questão 1. Um gás ideal de volume de 12 metros cúbicos sofre uma transformação, permanecendo sob pressão constante igual a 250 Pascual. Qual é o volume do gás quando o trabalho realizado por ele for igual a 2 kJ? Então, para calcular esse volume, nós vamos utilizar a seguinte equação. Trabalho é igual a pressão vezes o volume final menos o volume inicial, ou seja, a variação do volume. Substituindo os valores, 2 kJ é o mesmo que 2.000 J. Então, 2.000 é igual a 250 vezes volume final menos 12. Então, nós teremos, né, esse 250, ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.000 dividido por 250, que é igual a 8. O 12, ele está subtraindo, quando ele passa para o outro lado, ele passa somando. Então, o volume final vai ser igual a 8 mais 12, que dá 20 metros cúbicos. Então, vamos utilizar essa mesma relação matemática. que nós utilizamos no exercício anterior. Só que aqui nós teremos que transformar de centímetros cúbicos, né, para metro cúbico, porque a pressão está em metros. Então, substituindo e realizando as operações matemáticas, nós temos um trabalho de menos 5 joules. Questão 3. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente, e ele falou, né, que a constante dos gases é igual a 8,31 joule por mols vezes Kelvin. Então, substituindo nessa equação, energia interna é igual a 3 dividido por 2 vezes N vezes R vezes T. Substituindo os valores, nós temos que, lembrando que N representa o número de mols, R é a constante dos gases e a T é a temperatura. Substituindo os valores e realizando as operações matemáticas, nós temos que a energia interna vai ser de 7479 joules. Questão 4. O sistema termodinâmico recebe 600 joules sobre forma de calor, enquanto realiza trabalho de 400 joules. Nesse caso, a variação de sua energia interna é de... Então, nós iremos utilizar essa relação matemática. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Substituindo os valores, ele recebeu 600 joules sobre forma de calor e realizou 300 joules de trabalho. Então, 600 menos... 300, não, 400, 200 joules. Então, a energia interna é igual a 200 joules. Questão 5. Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Qual o trabalho realizado pelo gás? Nessa aula, nós vimos que nós podemos calcular o trabalho através da área do gráfico. Então, nós temos aqui um trapézio. Então, como que eu calculo a área do trapézio? Então, a área é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho que a minha base maior é igual a 4 vezes 10 elevado a 5ª. Que é essa parte aqui. Essa parte aqui é a minha base maior. A minha base menor será essa e minha altura aqui. Que eu tenho a altura. Então, a base menor é 2 vezes 10 elevado a 5ª. E a minha altura, se é esse intervalo aqui, eu tenho que minha altura vai ser 7 menos 4, que é igual a 3, dividido por 2. Realizando as operações matemáticas, nós temos que o trabalho vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 5ª Joules. Vamos agora para a resolução das atividades realizadas no dia 24 do 6, relacionada às máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Então, uma máquina térmica recebe 500 Joules de calor de uma fonte quente a cada ciclo de operação. Se essa máquina dissipar 350 Joules de calor para o seu sorvedouro frio, qual será o seu rendimento energético em porcentagem? Então, para calcular o rendimento, nós iremos utilizar essa equação. Então, rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Substituindo os valores aqui e realizando as operações matemáticas, nós temos aqui um rendimento igual a 0,3. Como ele pediu em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Isso vai dar 30%, o que corresponde à letra C. Então, o meu rendimento aqui é de 30%. Questão 2. Uma máquina que opere segundo o ciclo de Carnot tem as temperaturas de sua fonte quente e fria de 600 Kelvin e 400 Kelvin, respectivamente. Essa máquina dissipa 800 Joules de calor para a fonte de menor temperatura a cada ciclo. Calcule a quantidade de calor quente absorvido pela máquina a cada ciclo, o seu rendimento em porcentagem, e em seguida, assinale a alternativa correta. Então, para calcular o rendimento, como se trata de um ciclo de Carnot, nós vamos utilizar essa equação. O rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. O enunciado nos diz que a temperatura da fonte fria é de 400, a da fonte quente é de 600. Então, realizando as operações matemáticas aqui e multiplicando por 100, já que ele quer em porcentagem, nós temos um rendimento de aproximadamente 33%. Agora, para calcular a quantidade de calor da fonte quente, nós iremos utilizar essa relação matemática. Então, o calor da fonte quente vai ser igual a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, igual o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Realizando as operações matemáticas, nós temos que o calor vai ser de 1.200 J, o que corresponde à letra B. Então, a alternativa certa, letra B. Questão 3. Tem-se uma máquina térmica frigorífica que realiza durante um ciclo completo um trabalho de 4 vezes 10 a 4ª J, e cede à fonte fria 12 vezes 10 elevado a 4 J. Com essas informações, calcule a eficiência da máquina térmica e marque a alternativa correta. Então, a eficiência de uma máquina frigorífica é dada por Q2 dividido pelo trabalho. Substituindo os valores e realizando as operações matemáticas, nós temos uma eficiência de 3, uma eficiência igual a 3, o que corresponde à letra B. Questão 4. Certa máquina térmica realiza por ciclo um trabalho de 3.000 J e cede à fonte fria 3.200 calorias. Com esses dados, determine aproximadamente o rendimento percentual e a eficiência dessa máquina térmica. Adote uma caloria igual a 4,2 J. Para resolver, então, nós sabemos que o Q2 é igual a 3.200, isso em calorias. Para transformar para J, vamos multiplicar por 4,2. Isso vai me dar um valor de 13.440 J. Para descobrir o valor de Q1, nós temos a seguinte relação. Q1 é igual a trabalho mais o Q2. Então, nós temos que Q1 vai ser igual a 16.440 J. Substituindo na equação para calcular o rendimento. Nós temos, então, que rendimento vai ser trabalho dividido por Q1. Então, o trabalho vai ser de 3.000 dividido por 16.440. teremos um rendimento de 0,18. Multiplicando por 100, né? Para ficar em porcentagem, nós temos um rendimento de 18%. Para calcular a eficiência, vamos utilizar o valor de Q2 dividido pelo trabalho. Então, a eficiência vai ser de 4,5. Então, nós temos que a alternativa correta é a letra D. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos, boa aula! Tchau!